Então, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem aprender essa maquiagem aí, né, que o Ariel fez de Nanita, é só continuar assistindo esse vídeo. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, de comentar e se inscrever no canal pra me ajudar, tá? E é isso. Então, gente, vamos começar aí essa pele, né, que acho que vai ser uma das maquiagens mais complicadas aí que eu vou fazer no canal. Eu começo com a Bruma, tá? Usar essa daqui da Ruby Rose. Soft Matte. Pra fixar essa maquiagem. Agora eu venho de primer, vou usar esse da Ruby Rose. E aí, gente, o que vocês acharam da maquiagem que o Ariel fez na Nanita? Eu gostei bastante. Não é uma maquiagem que a gente costuma usar, né? Aqui no Brasil. Normalmente a gente usa pele mais iluminada, com muito iluminador. E ele fez uma pele bem mate, né? Mas eu gostei. Eu acho que a gente, às vezes, tem que... Não vai, né, gente? Fazer umas coisas diferentes na maquiagem. Apesar de que eu só costumo fazer maquiagem igual a menina. Mas... Enfim, gente. Pra essa maquiagem, eu vou usar esse BB Cream da L'Oreal, tá? Eu não quero fazer... Eu não quero passar base. Até porque eu tô me maquiando só pro vídeo mesmo. Pra tirar foto em casa mesmo. Então eu não... Eu não quero fazer uma super pele. Eu vou abusar mais um pouco do corretivo. Mas... Pra essa maquiagem, vocês podem passar aí um... Uma base bem reboco. Vou passar na boca também. Pra facilitar depois na hora de passar o batom. E eu gosto desse BB Cream. Porque ele é um pouquinho mais escuro que a minha pele. Tá vendo? Olha a cor dele. Olha como eu sou bem branca. E pra essa maquiagem... Creio eu... Que ele passou uma base um pouco mais escura que o tom de pele dela. Pra deixar ela mais bronzeada mesmo. Então é o que eu vou fazer. Tá? Como eu não tenho base escura... Eu tenho... A única base... Mais escura que eu tenho... É essa daqui da... Ruby Rose, na versão antiga. Que é essa L3. E ela não é tão escura assim. Ainda acho que esse BB Cream ficou bom. Ficou melhor do que se eu fosse passar a base. E como eu já tenho ele há um tempo... E eu quase não uso... Então eu peguei ele pra usar, né gente? A gente tem que usar nossas maquiagens até acabar. E eu gostei porque ele deixou um vício na pele. Tá vendo? Normalmente as bases que eu tenho aqui... São bem mate. E eu também quero uma base mais escura... Pra depois vir com o corretivo, iluminar. Gostei bastante. É pra ficar mais escuro assim mesmo, tá gente? Eu venho assentando... Com a esponjinha. Sempre gosto de fazer isso, tá? Sempre gosto... De assentar assim com a esponjinha. Porque sempre fica a marca do pincel, né? O corretivo eu vou usar esse da Bruna Tavares. Que ele é ideal pra minha... Uma abelha. Ele é ideal pra minha pele. Ele é o L20. Tá? Passar ele aí... Nas regiões pra iluminar. O ideal seria até aquele L10, né? Que ele é bem mais claro. Mas eu não tenho. O que eu tenho é esse. Então vai ser este, gente. Aqui no meio da pele dela tá bem iluminado, tá? Na foto. Então a gente passa um bocadinho aqui. Um tiquinho aqui, que depois eu venho com contorno. Esponja. Vou esfumar logo. Pra não secar esse corretivo. Gente, é esfumar um pouco, tá? Esfumar mais as bordas. Pra não tirar muito produto do lugar. Porque eu vejo muita gente esfumando. E arrastando muito o produto. A gente vem pra cá pra dar aquele ar de iluminado. Eu já vou vir com contorno. Tá? Contorno em pó mesmo. Porque eu não tenho contorno em creme. Eu vou usar esse daqui. Tá? Que ele é um pouquinho mais forte. Tá? Do que o meu tom de pele. Porque realmente nessa maquiagem ela faz o contorno muito marcado. Então é o contorno mais escuro que eu tenho. Tá? Porque eu tenho o contorno da Brunata Vares. De outras marcas. Mas eles são bem fraquinhos. Bem clarinhos. E eu quase não vou aparecer nessa maquiagem. Esse daqui é aquele antiguinho da Vult. Esse é na cor 02. Tá? Pra quem tem interesse. Ele tem esse duo. Ele tem uns brilhinhos. Mas eu uso sempre a mistura. Tá? Eu sempre uso eles misturados. E eu vou vim de pouquinho em pouquinho pra não manchar. Tá? Depois eu vou deixar bem forte. Que depois a gente vai vim com pó. Tá? Então não liguem. Se ficar muito forte. Porque eu ainda vou vim com pó. Pra assentar tudo isso. E com a mão bem leve. Tá? Eu não tenho costume de passar contorno assim com a pele molhada. É bem estranho pra mim. Porque parece que o pincel agarra um pouco. Eu não tenho esse costume. Eu queria mais o contorno em bastão, né? Que seria ideal. Mas eu não tenho. Então a gente faz com o que a gente tem, né? Tira bastante o excesso. Ela tem bastante contorno nessa maquiagem. Aquele contorno bem marcado, tá? Então a gente esfuma. Mas deixa um pouquinho marcado também, tá? A mistura aí de... Ainda mais que eu sou branca. Igual papel. Então eu tenho que deixar aqui um pouco mais marcado. Ela tem um contorno aqui nas têmporas também. Descendo aqui pros olhos. Contorno aqui, tá? Na papada. É pra deixar bem marcado, tá? Claro que não é uma maquiagem pra você sair. Que isso aqui vai ficar tudo marcado. É mais pra foto mesmo, tá, gente? Porque ela tem esse maxilar bem marcado. Eu acho que ela deve ter... Ah, esqueci o nome. Preenchimento, não. Harmonização facial. Então a gente tenta harmonizar com a maquiagem, né, gente? É o que nós temos. Bem marcado. Ó. Como fica bem feio. Mas... Pra foto vai ficar legal. Pra mim tá bom, mas eu vou marcar mais um pouco. Porque como eu vou vir com pó... O pó vai dar uma clareada nisso aqui. Ó. Eu não fiz minha sobrancelha ainda. Então pode vir com contorno bastante. Pra cá, ó. Nas têmporas. Vem fazendo movimentos circulares. Vem descendo. Mesma coisa desse lado. O blush dela é tipo um sustinho. Eu vou pegar qualquer o mesmo que eu tenha. Vou pegar esse antiguinho que eu tenho aqui da... Avon. Uma pinceladinha. E não trago muito blush pra cá, tá? Porque na maquiagem ela tá com blush bem pra cá, subindo. Aqui no contorno. A gente tem muito costume de passar blush aqui, né? Pra dar aquele ar de queimadinho de praia. Mas na foto o blush dela não tá assim. Então a gente vai tentar imitar aí o máximo, né? E passando e esfumando. Passando e esfumando. Depois a gente dá uma sentada com a esponjinha pra não ficar muito marcado. O pó que eu vou usar, boca rosa. Tá? Tá? Tentar correr aqui, gente. Diferente das maquiagens que a gente costuma fazer. Ao invés de já deixar o baking aqui, assentando embaixo dos olhos. E ficar aqui, mó tempão, assentando. Ficar com aquele acúmulo de pó. A gente vem com uma quantidade razoável de pó na esponja. Faz o baking aqui. E continua assentando. Até a pele absorver esse pó. Tá? Aproveita e já faz o recorte aqui do lado do nariz com o pó. A gente vai dando batidinhas aqui. Até a pele absorver esse pó. Tá? Peguei mais um pouquinho de pó. Pra essa área aqui. Que é a área onde a minha pele costuma ser mais oleosa. Meio. Tá? Zona T. Essa pele dela tá bem matificada. Tá? Então... Quantas vezes eu já falei tá, gente, nesse vídeo? Perdoem. Mas é isso. A pele dela tá bem matificada nesse vídeo. Nessas fotos. Né? Nessa maquiagem que o Ariel fez. É pó pra caramba que ele usou. Então é o que faremos. Pro resto do rosto... Olha como a pele já absorveu bastante o pó. Só dando batidinhas. Eu não deixei aquele pó acumulado ali. Pro resto do rosto eu vou usar esse pincel grandão. Tá? Tá? De novo. Pra passar pó. Que é mais fácil, mais rápido. Olha como já diminuiu bastante o contorno que a gente tava. De novo. Reforçar esse contorno. Mesmo contorno que eu usei antes. E sempre tirando aqui o excesso. Vamos de contorno de nariz. Mesmo contorno que eu vou usar. Ó. Vou tentar ficar bem aqui na frente de vocês. Pra vocês verem como eu vou fazer. Eu vou fazer o contorno que eu faço com a mão, tá gente? Com a mão bem leve. Só que esse contorno vai ficar um pouco mais marcado. Esse contorno vai ficar um pouco mais marcado do que eu faço, tá? Que é a intenção. Na maquiagem, o contorno de nariz dela tá bem marcado. Pra aparentar aquele nariz mega fino. É um pouco mais marcado. De contorno Apertar aqui o pincel E fazer um contorninho aqui no meio Pra dar aquela aparência De que o nariz é empinado E sempre Marcado Eu não tô com esse costume de passar Marcado, mas Reforçar o blush Na sobrancelha, gente Eu vou fazer uma sobrancelha um pouco mais grossa Aqui eu não tenho muita sobrancelha Tenho muitas falhas Vou fazer uma sobrancelha mais grossa Porque ela tem a sobrancelha bem grossa Marcada E eu vou acelerar essa parte do vídeo Pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, eu vou fazer uma sobrancelha bem grossa E o iluminador Vou usar esse antiguinho da Ruby Rose Na cor 1, tá? Não sei se vocês lembram dele Que ele é altinho assim Só aqui no meio Tá? Do rosto Ela não tá com iluminador No rosto inteiro Aqui no meio Pra dar um ponto de luz Ela não tá com iluminador Ela não tá com iluminador aqui Só aqui no meio É estranho? É estranho Mas É assim que ela está Vamos para os olhos Nos olhos Nos olhos é bem simples, tá? Nos olhos eu vou esfumar Com o mesmo bronzer que a gente usou Tá? A parte A sombra O bronzer mais escuro Dá uma esfumada aqui Ela tá com o marronzinho bem E venho trazendo pro nariz, tá? Esse bronzer Agora eu venho com o marrom mais escurinho Pra aparecer mais na foto Vou usar esse marrom aqui Dessa palheta da Dylos Vou usar esse marrom aqui Pra dar uma escurecida Tira o excesso E mesma coisa Vem só Aplicando e esfumando ao mesmo tempo Com o mesmo marrom A gente dá uma esfumada aqui embaixo Bem de leve Porque ela não tá com muito marrom embaixo Com o pincel pequenininho Agora eu vou recortar A pálpebra Com o mesmo corretivo que eu usei Agora vem a parte um pouco mais complicada Pra mim, né? Que eu não tenho costume de recortar A pálpebra Fazer cut crease Então a gente vem aos poucos Fazendo isso Ela faz bem aqui pra fora O cut Agora a gente vem com uma sombra clarinha Eu vou usar essa daqui Dessa palheta mesmo Nesse corretivo Que a gente passou Ela ficou um pouco escura, né? Eu não tenho nenhuma sombra branca Mas vai ficar assim mesmo, gente Dá pra ver aqui o corte do cut Tá? Dá pra ver o corte Do cut crease Agora eu venho só com Com o Delineador E eu vou colocar um cílio bem pequeno O menor que eu tirei aqui Porque ela não tá com cílio muito grande, tá? O delineado também vai ser complicado Porque o delineado dela tá bem caído Assim, não tá muito em pézão, sabe? Agora eu venho com o Curvex Curvex, rímel O delineado não ficou dos melhores, tá? Ficou um lado Mais caído que o outro Mas não dá pra tirar, gente Vai ficar assim E vocês desconsiderem Ó, esse lado tá mais em pé que o outro Vem com rímel Vou usar esse da Vult rosinha Passar um pouquinho De rímel embaixo Bem pouco Porque ela não tá com muito rímel embaixo É só aquele sustinho Os cílios que eu vou usar Esse aqui que eu comprei Na Shein, tá? Ele parece ser grande Mas não é Nos olhos ele fica Um tamanho ok Não fica tão grande Vou usar a colinha da Macrylan Nunca usei Eu comprei e ainda não usei Vou testar Aproveitar que eu tô gravando o vídeo Vou colar o cílio Vou testar Se ela é boa Dizem que é, né? Vamos ver A que eu costumo usar É essa daqui Essa daqui É da Yenvy Daqui de New York Assim, pra te falar a verdade Eu não gostei muito dessa cola Eu não achei que ela segura muito bem Em cílio Não, tem que botar muita cola Não achei das melhores Como todo mundo diz Que ela é boa Essa é da Macrylan Todo mundo fala que ela é boa, né? Vamos ver se é isso tudo mesmo Eu não corto, tá? Esse cílio Porque ele fica do tamanho certinho Do meu olho Aqui no final Eu coloco o cílio Mais pro alto aqui Do delineado Pra ficar com Aspecto mesmo De gatinho E aqui no início Eu colo bem rente A minha raiz dos cílios Tá? Eu achei o cheiro Dessa cola um pouco forte Olha Ele é mais volumoso Esse cílio Gostei dessa cola Não precisou secar muito E já colou aqui no meu olho A outra cola O meu cílio Fica sambando Eu coloco O cílio, né? Mas fica tipo Sambando no meu olho Eu acho que ela demora muito Pra colar Essa da Macrylan Eu já coloquei aqui Já secou Já colou aqui Já encaixou no meu olho Gostei, hein? Aqui tá brilhando Por causa do iluminador Tá? Gostei dessa cola da Macrylan E é bem baratinha Curti essa branca, né? Eu acho que tem uma cola preta Que eu nunca testei Depois eu venho com o delineado Aqui tampando a cola E a parte um pouco mais complicada Além do delineado Que é o batom, né? Acho que o batom Que vai dar todo o tchan Nessa maquiagem Esse cílio Eu acho ele muito bom Aqui ele já é bem viradinha Tá vendo? Do formato do olho Esse daqui Eu já devo ter usado Mais cinco vezes E ele tá bem direitinho ainda Só tirar a cola direitinho Que dá pra reutilizar, gente Essa cartelinha vem Três pares Não me lembro quanto Eu devo ter pagado Mas foi bem barato Agora vamos com o batom Pra finalizar O batom eu vou usar Esse da Bruna Tavares Que ele é mais marrom por fora Esse por dentro Da boca rosa E qualquer coisa Eu vou passar um corretivo No meio Pra dar uma Uma clareada Vou ver se eu não preciso Do auxílio de pincel Pra passar Vamos ver Eu tiro bastante o excesso Pra não ficar muito batom Do auxílio de pincel Tchau, tchau. E dou uma saída pra fora da boca. Ele é mais rosado, tiro bastante o excesso. Passo só no meio. Corretivo ou base, né? Eu acho que eu vou passar esse BB Cream mesmo. Não, vou passar o corretivo, né? Porque o corretivo ele é mais sequinho. E eu acho que vai ser melhor. Vou usar o mesmo corretivo que eu usei na maquiagem da Bruna Tavares. Passar com o dedo. Passar com o dedo. Pra finalizar, eu vou passar esse gloss aqui da Ruby Rose. Bem pouco. Pra não ficar peguento. E eu acho que é essa maquiagem, gente. E eu não sei. E eu acho que está um duro. Eu acho que é muito legal. E eu acho que é essa maquiagem. E eu acho que é essa maquiagem da Bruna Tavares. E eu acho que pode fazer isso aqui. E eu acho que é um duro. Eu acho que é um duro. E eu acho que é um duro, porque eu acho que não é um duro. E aí